Quando eu era apenas uma criança, sempre me perguntava o que seria quando crescesse. Agora que sou adulta, percebo que essa pergunta inevitavelmente nos persegue durante toda a nossa existência, mas com pequenas mudanças. Já me perguntei o que eu seria quando crescesse. Já me perguntei o que sou. E agora, que sinto ter desistido de tudo, me pergunto o que fui. Ao fim de tudo, serei apenas um amontoado de cinzas que, em algum momento, foi parte das memórias de alguém. Toda história tem o mesmo fim. E toda matéria será um dia parte da mesma tumba. Todos seremos lembrados e rapidamente superados, para logo então sermos esquecidos. Sendo este o destino que me aguarda, por que nascer? O que fui? O que sou? O que serei? São perguntas que possuem a mesma resposta. Nada. Nada. Não fui nada. Não sou nada. Não serei nada. Nada além de uma memória prestes a se tornar pó.